A dupla suspeita de tráfico de drogas em Monte Belo. A Camila Dourado está ao vivo com a gente aqui no Jornal do Meio Dia, tem mais informações. Boa tarde, Cá. É isso mesmo, viu Rafael? Boa tarde pra você e a todos do Jornal do Meio Dia. A polícia civil acordou cedo na manhã de hoje lá em Campo Belo. Oito mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação aí da polícia lá em Monte Belo. As investigações foram sobre o tráfico de drogas. E começaram há seis meses atrás com uma operação que também aconteceu na época lá na cidade. De acordo com a polícia, relevante quantidade e variedade de drogas foi apreendida, como maconha, crack e cocaína. Além de uma arma de fogo, um homem de 24 anos e uma mulher de 22 anos foram presos em flagrante. A dupla prestou depoimento na delegacia e na sequência foi levada ao presídio lá de Guaranés. Então você está vendo aí a movimentação na cidade na manhã desta sexta-feira. Volto com você. Obrigado, Cá, pelas informações. É a polícia agindo, polícia na rua. Essa imagem, ela traz uma sensação de segurança tão grande, não só pra gente, né, pra quem é morador da cidade, mas pra toda a população, pra gente que mesmo de longe está acompanhando agora essas imagens. Isso é importantíssimo, gente. Polícia, existe a parte de inteligência que é importante, mas essa parte da rua também é...